Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala pessoal, eu sou o Agaz e a gente está aqui com mais um vídeo de GTA, o segundo vídeo do dia, o segundo vídeo de GTA e hoje é dia de mata-mata, vamos mais um mata-mata maroto na casa do Franklin. Roda a vinheta! A gente está aqui na tela de configuração da partida, o mata-mata se chama Franklin's House, é na casa do Franklin mesmo, uma pancadaria vai rolar solta lá, vamos confirmar as definições se você quiser jogar esse jogo, lembrando sempre, vai lá na descrição que tem o link para você adicionar no seu GTA. Bora lá! Vamos convidar o pessoal do comando aqui, se você não manja o que eu estou falando, a gente tem um comando agora, os lamentáveis, e você está sempre convidado a entrar. É só clicar na descrição, assistir o vídeo do comando e saber como faz para fazer parte, beleza? Vamos mandar um salve para a galera aqui do comando, Gui Aurelio, Mazocca99, Wendel Chu, Iron Maiden 752, Sr. R, o Lucas não, o Lucas não é do comando, então não vai mandar salve para ele não. Não tem salve para tu! E agora um salve para o Bruno Aral, que acabou de entrar. Isso aí é a equipe da vitória, isso aí é uma equipe vencedora, pode ter certeza. Vamos começar aqui dentro da casa dele, já com o nosso famoso revolvinho na mão. Olha, tem uma moto dentro da casa. Então tá, né? Escopeta de combate. Vou pegar essa moto aqui. Que a gente é loucura. O que a gente faz com essa moto, cara? O que a gente faz com isso? Olha isso, cara. A gente morre na moto, né? Só isso. Tá, esquece que a moto tá aqui. O cara tá metendo bala aqui. Opa. Ah, velho. Agora vai. Ah, o cara tá passando por tudo, todos. Ah, caramba. Trinta e sete caras meteram bala na gente, hein? Vamos lá. Vamos pegar uma arma aqui, preste. Porque revolvinho é tenso, cara. Revolvinho é tenso. Vamos na tranquilidade. Sem correr, né? Só andando aqui. Ai, caramba. Agora tem que correr. Boa. Pelo menos serviu de isca. Esse HP tá baixo pra caramba. Tentar sair da casa. Eita. Matança rolando aqui. Boa. Boa. Um duplo shot. Boa. Triplo shot e assassina. Olha. Tem um cara aqui. Nossa senhora. O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui, cara? Uma sequência de vítimas quando a gente tava... Eita, 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 eita. Morre. Boa. Quase, hein, galera. Quase, hein. Será que o cara vai continuar nascendo aqui pra sempre? A gente precisa sair daqui, cara. Para de nascer aqui. Ah, caramba. Morreu de novo. Vamos sair desse local porque tá lamentável isso. Beleza. Três por um. Ganhamos aquele prêmio ali. Testosterona bull shark, hein. Que quer que seja isso. É muito fechado a casa dele, cara. Vamos com calma aqui. A gente precisa sair daqui, hein. Ó. Eita. Ah, velho. O cara nasceu por trás ali e matou todo mundo aqui. A gente tava no ponto de nascimento dos caras tentando sair aqui. Mas não conseguia fazer nada. Opa. É o ponto de nascimento de todos, né. Pelo visto. Que bizarro. Todo mundo nasce no mesmo lugar então. Vira o zona. Já vamos nascer matando. Ah, o cara já nasceu mirando na gente, cara. Agora vai, hein. Vamos sair desse local aqui porque é amaldiçoado essa parada. Vai fora. Sequência de vítima. A gente sai de uma sequência de vítima e uma sequência de morte. Vamos ver esse amanhã. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue pegar uma arma. Nossa, pensei que era um inimigo aqui. Nossa, o que foi isso, cara? Morremos por natureza. Mas tudo bem, voltamos aqui. Não morremos, só tomamos um capote ali pra alguma coisa. A poça de sangue aqui, cara. Vamos tranquilamente pra cá, né. Já que os caras estão metendo bala ali. Ó, morreu. Será que é caminho lá pra fora, cara? Vou tentar. Não, não tem. Tem um vidro aqui tampando a gente. Bora passar pro outro lado aqui. A gente tenta andar aqui e não dá. A gente tenta correr e não dá. Vamos passar aqui. Então tá, tá. Vamos lá pro kamikaze. Vamos lá pro kamikaze. Vamos lá pro matar. Ah, a gente sai do lugar. O cara aparece e nos mata. Meu Deus. Opa. Vai tomar de fora aqui. Ué. O vidro é blindado. Hahaha. Ih, tira onda, cara. Ih, fica atirando aí. É blindado, ó. É blindado, ó. Nã, 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 nã. Hahaha. Olha isso aqui, cara. Hahaha. Que bom carinho, velho. Continua atirando. Continua atirando. Chuta o vidro. Aí, ó. Você não pega a gente não, rapaz. Eita. Vai por aqui e pega. Por aqui o negócio é louco. Não. Mata dois, mas três não. Três é sacanagem, hein. Como é que a gente passa pra lá? Ah, caramba. Nasceu tudo. Já era. Não pode dar as costas, hein. Deu as costas, morreu. Deu as costas, já era. Virou presunto e farol. Como que a gente sai da casa, cara? Morreu mais um aqui. Opa. Ah, velho. Tomou um soco. Morremos? Ah, droga, cara. Morreu junto. Pelo menos fomos vingados, hein. E tamo ganhando. Sai daqui logo. Faltam a arma. Ah, velho. Nascimento aqui é o pior de todos, cara. Pronto, matamos esse cara aqui. Agora tem um cara ali esperando a gente, com certeza. Ah, caramba. Ué. Nascemos do lado de fora da casa agora. E aí? Correr aqui. Tamo fora do mata-mata, hein, galera. Por alguma razão obscura. Vamos passar pra cá. Pra cá. Vamos ver se a gente consegue entrar na casa. Tão no telhado aqui. Nossa senhora. Pequena, pequena queda aqui. Provavelmente a gente tá onde os caras estavam. A galera se matando ali. É o fim. É o... Ah, não ali, ó. Vamos ver se a gente consegue ir lá, hein. Não, se bem que ele é o vizinho, pô. Então é o fim mesmo. Adeus, vida cruel. Eu vou zerar o GTA. Cansei do mata-mata. Agora eu sou o Trevor. Tchau. Caraca, cara. Será que pode ir embora? Vamos embora. Vamos abandonar a batança. Vamos abandonar a correria e abandonar o pessoal. Cadê os carros? Continuar aqui, né? Continua na partida. O pau tá quebrando lá em cima e a gente aqui. Não tem carro? Vamos dar load nos carros? Galera, eu tô no mata-mata ali. Dá pra rolar um hambúrguer aí? Dá pra fazer um lanchinho? Vamos tirar uma foto aqui, ó. Eu no mata-mata. Nossa, velho. Voltamos, voltamos. Agora sim, né? Agora, depois de dar um passeio lá fora, a gente tá de volta. Vamos continuar aqui, ó. Ah, velho. Já morremos. Pula pro lado de cá. Aê! Não morremos, cara. Ganhamos vingança ainda. Vem com calma aqui agora. Tentar não morrer, né? Eita, estão tomando tiro. O cara tá chegando por trás aqui. Só aguardar, hein? Só aguardar, hein? Aê! Aê! Ah, droga. Comemorando a vitória. E não deu. O texto dessa fase é que era muito grudada, cara. Muito colada. Ah, nascemos aqui fora de novo, cara. Olha que local de nascência. Pior local de todos. Tem que pagar pra morrer. Nem a pau, cara. A gente já tá ganhando. Vamos acabar aqui. Esses lamentáveis são muito fracos. muito fracos. A vitória é nossa. Não por minha causa, claro, né? Mas fazer o quê? É isso aí. Olha a grana, cara. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá na fanpage. Tem o link aí na descrição. E curtir a fanpage do canal, porque tem um conteúdo bem bacana. Seguir no Twitter. E por aí vai. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto. Favorita pra reforçar e dar mais divulgações. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Acompanha os últimos vídeos. Até o próximo vídeo. E tchau!